Ruben Boa Nova, sofre incidente durante viagem e é obrigado a pagar 900 euros. Tatiana e Ruben Boa Nova estão de férias. O casal rumou à Tailândia com uns amigos. Mas antes fizeram uma paragem no Dubai. Mas, logo no primeiro dia da viagem, o ex-concorrente do Big Brother teve um incidente que lhe custou 900 euros. Ruben andava de mota de água quando sofreu uma colisão com uma outra mota onde estava o amigo. Márcio Poças. Os dois tiveram de pagar os estragos causados. Burjala Arab, mais uma história. Mais uma aventura, começou por escrever na legenda da publicação que fez no seu Instagram. O companheiro de Tatiana Boa Nova mencionou, no final, o incidente que colocou ambos em despesas. A aventura do Márcio Poças ter batido contra mim e termos que pagar o arranjo, disse. Mais tarde, também o amigo do casal partilhou o acontecimento através do seu Instagram. Esta será a foto mais cara do meu Instagram. Começamos bem esta aventura, tinha tudo para ser uma volta de mota de água normal. Mas fui capaz de, parado, bater contra a mota do Ruben Boa Nova e conclusão. 900 euros para arranjo da mota, escreveu Mário Poças. Percorra a galeria acima e veja o vídeo do Ruben Boa Nova a andar de mota de água.